A bandeira está volando, o bambuco chegando, a água de Pernambucano, a rotanda já brilhando, a galinha de Renan é de baixo, vamos ver que aqui tem um bambuco de montada, Renan vai pegar o chão, eu vou de proeiro, bambuco de montada, chama na galanga. Marcado, hoje estou vacinado, aquele fora que você viveu, fico marcado, hoje estou vacinado, eu estou vacinado, eu estou ligado, não me enlouco, mas compondo o lugar, eu te amei, me apaixonei, você lutou, e me abandonou, agora é só opção, e muitas aradas, Marcado, hoje estou vacinado, aquele fora que você viveu, fico marcado, hoje estou vacinado, Estou vacinado, estou vacinado, eu estou ligado, não me enlouco, mas compondo o lugar, eu te amei, Me apaixonei, me apaixonei, você lutou, e me abandonou, agora é só opção, e muitas aradas, Mulhom! Gimbra caixa, essa mulher, me instruicou, sou meu paredão, Te amei, me apaixonei, você lutou, e me amei, me apaixonei, Música 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 Tô vacinado, eu tô ligado Não me louco, mas tô conto do ligado Eu te amei, me apaixonei Caí a paz, você lutou e me abandonou Agora é só pressão e muita ataração Muita cachaça, mulheres, sonho paredão Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Aquele fora que você me deu ficou marcado Vai, 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 vai aí Tô vacinado, tô vacinado Eu tô ligado Não me louco, mas tô conto do ligado Eu te amei, me apaixonei Você lutou e me abandonou Agora é só pressão e muita ataração Muita cachaça, mulheres, sonho paredão Eu te amei, me apaixonei Você lutou e me abandonou Agora é só pressão e muita ataração Muita cachaça, mulheres, sonho paredão Muita cachaça, mulheres, sonho paredão Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Muita cachaça, mulheres, sonho paredão Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Chama a Natalomba E a Eta é um buraco de pau Casa aqui, meu menino Que hora é logo Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Eu estou, vacinado Eu estou, vacinado Eu estou, vacinado Não me ilumina Mas confondo de brigado Eu te amei Me apaixonei Você lutou e me abandonou Agora é só, vacinado Agora é só, vacinado Muita cachaça, mulheres, sonho paredão Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Eu estou, vacinado Eu estou, vacinado Eu estou, vacinado Ah, vacinado Não me ilumina Mas confondo do vitário Eu te amei Me apaixonei Você lutou e me abandonou Agora é só, vacinado E muita azaração Muita cachaça, mulheres, sonho paredão Muita cachaça, mulheres, sonho paredão Eu te amei Me apaixonei Você lutou e me abandonou Agora é só, vacinado E muita azaração Muita cachaça, mulheres, sonho paredão Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Eu estou, vacinado Eu estou, vacinado Não me ilumina Mas confondo do vitário Eu te amei Me apaixonei Você lutou e me abandonou Agora é só, vacinado Agora é só, vacinado E muita azaração Muita cachaça, mulheres, sonho paredão Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Tô, vacinado Muita cachaça, mulheres, sonho paredão Eu te amei Me apaixonei Você lutou e me abandonou Agora é só, vacinado Agora é só, vacinado E muita azaração Embaixo já Muita cachaça, mulheres, sonho paredão Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Aquele fora que você me deu ficou marcado Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Aquele fora que você me deu ficou marcado Hoje estou, vacinado Aquele fora que você me deu ficou marcado Você tem esse aí? Você tem esse aí? Você tem esse aí? Tá contando aqui, viu? Mas no ponto de lugar, eu me amei Tá ali, ué Você mudou e me abandonou Até meu coração e meu encasaração Nas caixas ao pé, eu sou nossa alegria Aquele fora que você me deu, ficou marcado Já sabe onde? Tô fascinado Aquele fora que você me deu, ficou marcado Já sabe onde? A sonda onde estou? Tô fascinado Tô fascinado Tô fascinado Eu tô cuidado Tô fascinado Tô fascinado Tô fascinado Tô fascinado Tô fascinado Tô fascinado João Tô fascinado Música 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 Aquele fora que você me deu Ficou marcado Uma pausa aqui, mão do nada Senão vai gastar o tempo todo no celular Ah, assinado Agora pegou, mamãe Foi só uma, tá vendo? Pela busca Pegou, já pegou Chama na calada Agora vamos trabalhar a montada Já comeu a bateria toda A memória 7h40, mamãe Primeira canga de reinamp Tem os quatro sanabuns, jariocó Um pandião, mais peixe branco A piquara Vamos subir e botar os outros, mamãe A bandeira tremulando O bambuco começando E aí, Renan Vamos subir Vamos subir, mamãe O ventilador tá no dois Já baixou com um Tá de volta, mamãe Chama na calanga Manazinho alto, esquentando o longo do molute Alcina Barão, Tiago Fumacinho e São do Baiano A bandeira, mamãe Arraigou A Itália tava tremulando Nove e meia, mamãe Chegamos no covo de fora As galinhas vão morrer essa canga E o Renan E o Renan vai tentar pegar as outras dele Já tem mais dica a ele E agora ele vai pegar fácil Uma barriga é essa Uma barriga é essa Pra a gente voltar com as coisas aqui embaixo Depois a gente vai dar uma esperança Chama na calanga Vamos de novo, Renan Vai de novo Agora descendo O Renan Tá pertinho Agora ele vai pegar rápido Com o cama Tô vacinado Eu tô ligado Tá sentindo o perro, não? Tá noção, meu cara Mas não conto Duvidado Eu te amei Me apaixonei Você me usou E me abandonou Agora é só função E muita azaração Muita cachaça, mulheres Só no paredão Vai, amor 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 Vamos, volta Revolta Revolta Aperta Assim, ó Eu te amei E eu te amei E eu te amei E eu te amei Pois derrotou E me abandonou Agora é só função Muita azaração É uma cachaça, mulher Só no paredão Aquele que for Você me deu Liga aí Olha aí, bondada Ele deu duas tentativas O refeiro pegou E o bagazinho Ele se enrola Se disse o que, Renan? Ele se traboçou, bondada A gente tem que fazer nele um mestre, né? Chama na cara, né, Renan? É, vem Chama na cara Hoje estou Segunda canga Vamos dar de Renan Pra ter uma Um pulmão, uma cioba Uns cangulinhos Olha o cangulo girava Vamos dar Que dia Isso aqui é um cangulinho Vai-se embora, meu filho Agora aqui é o cangulo real Vamos descer aqui É patrolando Isso daqui não é boa não Isso aqui é morta É, bem Olha aí, bondada Uma pedra boa dessa Mas não tem cioba Tá passando cioba Mais fora E mais embaixo E a gente tá no meio Onde não tá passando a cioba Mas a correção do cioba A gente tá chegou Tem paco de pegar 600 quilos, mano Qualquer de um Bicho no com Vai chegar o dia dos mamudes Chama na calanga Aí é sacando E pegar outro de Renan Rapazes pescadão Não, menino Esperança Mas com o conto do vigário Eu te lembro Mami, poeta, mamutada A última canga de Renan Já essa aqui Mais de fora um pouquinho Já deu mais rumão Deu cinco rumões, mamutada O ensarabu graúdo Pai de égua E o dia Olha ele Olha ele Balu a meda Lavínia E a Zumi Chama na calanga Mamutinha Mamutinha A palestra é para os mamutes A palestra é ver A manguia A manguia Tava Fernando de Noronha Foi É, 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 é Tava, tava Rindo Olha É, bem É, bem É, bem É, bem É, bem Coisinha, mamuda Tudo se chama de correção Agora, mamutada É o outro tipo É o outro É o outro mamute A tão esperança Hoje estou Fascinado Isso aqui, mamutada É uma tentada não Se a mostra É, bem Chama na calanga Tirar uma foto dela Pra botar dele Pra botar do Instagram, mamutada Mamuta Alexandre Lins Chama na calanga Eu te amei Tchau